Salve rapaziada, dia 4 do 9 às 8 horas da noite, aqui na Taverna Solvica, Super Squad, com Gorai e Notaida, os Guardiões da Esperança, o Ministro do Riso, o Alex Angel, pois é mano, eu e o Felipe Pina trocando aquela ideia com esse grande criador, então só vem rapaziada, porque aqui o Top Sátio Nacional acontece, não é Corvica? Então só vem rapaz!